Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou regir a Restrição Zero, Alucard, Hellsing da Dia. E bom, eu olhei Hellsing, só que eu só olhei a primeira temporada lá. Nem sei se sim a temporada tem aquele Hellsing Ultimate, aquele eu não olhei. Só olhei o início lá, que foca mesmo nas Ceras, Celas, acho que é Celas, a Victoria lá. Até o momento que ela se torna um vampiro e tudo, eu vejo muita gente falando que esse anime é bom, que esse anime é legal e tudo, mas eu achei bem chato. Mas eu acho que eu que não entendi realmente, eu lembro que na época eu olhei fazendo outras coisas, sei lá onde é que eu tava lá, que eu tava olhando assim. Então eu acho que eu não peguei bem como era o anime, por isso eu achei chato, então nem me animei a continuar olhando. Mas essas músicas sobre o Alucard me deixam muito mais curioso sobre, e por isso que justamente é mais um dos motivos que eu acho do que eu não entendi a dinâmica do anime, não entendi algumas coisas, e por isso eu acabei achando chato. Mas enfim, espero que a Dia possa explicar melhor essa música sobre, pra ver se eu sinto vontade de reolhar o anime, né? Agora precisando, claro, muito mais atenção. Mas enfim, vamos ver, né? Em 3, 2, 1, e... Já! Uma coisinha que eu gosto muito nas músicas da Dia, é que ela não limita assim, é só personagens e ser meninos, como muitas cantoras fazem. Acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção. Eu acho que ninguém escapa dos dias, dá pra se chacar, tem um pouco que hoje é dia de casa, vou eliminar todos, não me importa se esteja da minha raza, só penhas copias baratas, se estiver aqui ninguém passa, arranque minha cabeça, mas não resulta em nada, então paz. Eu já vi uma música ali em mortal, não, eu já vi uma música ali em mortal, não, eu assim. Eu finalmente percebi o que irá morrer, cala a porta, perco de mim só for ser bom, percebo é diferente, cadê aquela confiança a torcer, viado demais, tô lutando pra sobreviver, pode tentar o quanto quiser, mas isso só acaba quando você morrer. Eu acho que agora é o refrão, né, provavelmente. Eu acho que ninguém é capaz de me matar, dracula, ao lugar dracula, daqui cê não sai vindo, vejo último suspiro, cairá no dia eu atiro, matando cada vampiro, vejo a coroa. Nossa, a forma como um dia começa a... a segunda parte do refrão, por assim ver, a gente é muito interessante a forma como ela cantou. Não sei o que é, mas é mesmo quem ganha o torvácio ou mesmo, se estupidei me pressiona a parte, não vou deixar que ninguém escape, veja todos que eu matei, em meio a essa cidade. Eu já fui humano, mas Deus me traí, é ser a ira de um homem que as cores vão sucumbir, ela é a única que eu devo servir. Só a hora da minha é procurar e destruir, não me importo o que esteja na minha frente, melhor e pois sua força não é suficiente. E por mais que tente, estou muito à frente, minha testa é um ato inconsequente. Eu vou caçar, ao cair na noite eu faço o que quero, sem te escapar, se minha reflexão chega a zero. Mais tiros, mais tiros, mais tiros, mais tiros, ninguém é capaz de me matar, Draculá, ao lugar de Draculá, daqui é sempre. Ah, olha, essa partezinha, olha a forma como um dia canta. Onde eu atiro, matando cada vampiro, eles encontram mais de adversividade na voz. Draculá, ao lugar de Draculá, na organização réus, eu sigo adiante, e como um bom vampiro, o que eu quero é sangue. Não posso se destruir, é impossível matar, decarpitar se não adianta, balar de preto ou água menta, suas linhas são frágeis demais contra mim. E você acha que é forte o bastante pra me impedir, não me importo o que eu quero, eu não me importo em matar. Eu não era empregado lá, que tinha uma lua de língua, que eu não imaginava ele mais ou menos assim. Me ordenha levar a luz pro inferno, você saber que sangue é o que eu quero. Se a ordem for dada, melhor sair de pé. Porque agora minha restrição é de céu. Eu vou casar, ao caí da noite eu faço o que quero. Eu dei que eu repeti de novo o refrão, porque esse refrão ficou muito bom. Mas tiros, mas tiros, eu tiro, ninguém é capaz de me matar. Draculá, ao lugar, Draculá, daqui cê não sai viva. Vejo-te muito esperado. Nossa, essa parte foi a minha favorita, essa é uma das duas. Esse refrão, enfim. Eu gostei muito dessa música, não sei se seria a minha favorita da dia, acho que não. Minha favorita não, mas ela tá ali no top 5 músicas da dia, com toda certeza. A música, eu achei uma coisa assim, bem divertida mesmo de escutar. Ela me chama atenção em vários pontos, principalmente no refrão ou logo no início, assim, da forma como a Dia começou a cantar. As letras também, eu achei assim, a letra é muito boa e a Dia não focou tanto na história. Justamente como ela optou, assim, por uma música em tom mais agressivo, por assim dizer, não que ela seja realmente agressiva, mas essa vibe mais dinâmica. É, acho que é uma boa palavra, acho que se enquadra bem. Uma coisa assim, mais dinâmica, mais... uma música assim, mais animada, que não seja calma e também não pega uma vibe tão agressiva nem nada. Mas que ainda assim, é uma música bem animada, sabe? Ela acaba sendo uma música bem envolvente e acho que justamente por isso que é até bom não focar tanto na história. Já citei em outros vídeos disso, que em músicas assim, acho que focar na história acaba só deixando a música chata. Mas como a Dia não fez isso, ela realmente fez uma música mais dinâmica, onde ela conta a história de uma forma mais rápida, sem focar em grandes detalhes. E isso acaba deixando a música muito mais agradável, sabe? A vibe que a música passa é muito melhor do que se ela tivesse focado mesmo em detalhes da história. Enfim, sobre o anime, eu sempre, toda vez que eu escuto uma música onde tem um Alucard, eu fico com muita vontade de reolhar Hellsing. Só que eu acho que na vez que eu olhei, sei lá, talvez uma versão mais antiga, não sei. Porque na vez que eu olhei, a animação era bem antiga e não era essa animação mais bonita igual tava no vídeo. Então, sei lá, vou dar uma pesquisada pra quem sabe roelhar. Porque essas músicas sobre o Alucard me deixam muito curioso. Ainda mais porque aparentemente ele luta com aquele... Acho que ele era tipo um mordomo lá, que aí tem uma luva assim com os fios que ele aí corta e tudo. Porque eu lembro de ter visto esse personagem, só que eu já vi ele mais velho e tudo. Eu fico curioso assim mais sobre como era a vida do Alucard antes, igual... Essa música me deixou curioso sobre isso, né? Porque ele comenta que ele foi um humano e diz que Deus abandonou ele. Então eu fiquei muito curioso pra saber de como era a vida dele, de como ele se tornou o Alucard mesmo. Tipo, o primeiro vampiro. Se não me engano, ele é o primeiro vampiro, né? Tanto que o início da música diz que ele é o original e os outros são cópias. O que me chamou bastante atenção isso, porque eu não lembrava disso, acho que eu nem cheguei a ver sobre isso no anime. Mas enfim, com certeza essa música tá ali no top 5 músicas favoritas da Dia. Eu gostei bastante da forma como ela cantou a música, o refrão, sem sombra de dúvida, saiu na parte favorita. Eu adorei o refrão dessa música. Nossa, incrível. Ainda mais que ela terminando com o nome dele. Não, ela termina com o Alucard e o Drácula. Acho que é Drácula, né? Enfim, com algumas delas palavras, de qualquer forma, se referindo a ele. Eu gosto bastante quando o refrão termina se referindo mesmo ao personagem com o nome dele ou com algum título que ele ganha durante os animes. Acho isso uma coisa muito legal. Mas enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai tá aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!